Bem-vindo a mais um episódio do Carolina Now. Sabes aqueles dias em que não te apetece mesmo treinar? Pois é, acontece a todos nós. Hoje vou dar-te 5 dicas para encontrares mais motivação para o exercício físico. Bora! Primeiro, estabelece pequenos objetivos e metas que sejam realizáveis em curto espaço de tempo. Neste aspecto é importante pensares, por exemplo, em sessões curtas, mas intensas, em que realmente sintas que deste o teu máximo. Isso sim vai ter um impacto grande ao nível da tua condição física. Segundo, regularidade. Define qual é para ti a melhor hora do dia para treinar e treina apenas essa hora. Escolhe os dias da semana também. Isto vai dar ao teu corpo o ritmo que ele necessita. Terceiro, divertimento e variedade. É importante encontrares uma atividade que realmente gostes de fazer. Outras estratégias que podes usar neste aspecto são encontrares um parceiro de treino. Alguém com quem marques, combines e os dois comprometem-se a ir. Outra coisa importante de lembrares neste ponto é que tens que fazer com que o exercício funcione para ti e não ao contrário. Quarto, roupa confortável e que te faça sentir bem, com a qual gostes de ver ao espelho. Isto vai ter um impacto enorme ao nível da tua motivação para treinar. Quinto, tem um plano A, B, C e D. Muitas vezes o dia não corre como nós queremos e temos que ter uma opção. Por exemplo, se não conseguires ir até ao ginásio, faz um treino com o peso do corpo em casa. Podes não ter material, podes treinar apenas com o peso do corpo. Até pode ser menos intenso ou mais reduzido à sessão, mas ao menos treinaste. Ser o MacGyver do exercício físico. Espero que estas 5 formas de encontrares motivação te ajudem a praticares exercício físico, a iniciares ou a continuares. Não te esqueças que, sobretudo, o mais importante é a disciplina. Traçarmos metas e cumpri-las. Sermos disciplinados na nossa vida diária. Para sermos melhores pessoas, para termos mais saúde. Obrigada por assistires a mais um vídeo da Carolina Now. Faz like, subscreve e partilha o meu vídeo. Muito obrigada, até à próxima.